Bom dia, que Deus e os céus te guardem, escute o que eu vou te falar, tudo que o inimigo fez para te destruir, não deu em nada, eu quero que você preste bem atenção nas minhas palavras, porque as minhas palavras, as palavras que irão sair da minha boca para você, não são palavras do homem, são palavras direcionadas por Deus para a sua vida, hoje dia 25 de março eu tenho algo da parte de Deus para te entregar, me escute com bastante atenção, tudo que o inimigo fez contra a sua vida, não deu em nada, e tudo que pessoas usadas pelo inimigo fizeram contra a sua vida para tentar te derrubar, para te amaldiçoar, para te atribular, te espraguejar, também não deu em nada. Olha, onde você está agora, levante a mão assim, levante uma mão assim, só uma mão, porque Deus para você é promessa, aleluia, Deus para você é promessa, Deus para você é socorro, Deus para você é livramento, você só está aqui porque Deus quer, tá, você só está aqui porque Deus quer, Deus tomou o ambiente aqui, eu estou arrepiado aqui, não sei se você consegue ver, eu estou arrepiado aqui, Deus tomou o ambiente aqui, você só está aqui porque Deus quer, e nesse momento, eu não sei qual momento vai chegar essa mensagem até você, mas Deus está no controle, ele sabe o momento exato que os filhos dele precisam receber um recado, um sinal da parte dele, eu vejo o inimigo frustrado, eu vejo o inimigo olhando para você e ele está frustrado, porque ele esperou uma coisa, mas na verdade aconteceu outra, o que é que o inimigo estava esperando, queda, o que é que pessoas que o inimigo usa contra você, invejosos, atribulados, perseguidores, queriam queda, queriam sua queda, queriam, sabe, o semblante decaído, queriam ver algo de ruim acontecer com você, mas a Bíblia diz que aquele que te guarda não dorme, não cochila, como é que uma pessoa que é de Deus, que Deus protege, que Deus coloca o muro de fogo ao redor, como é que vai cair, como é que vai cair, não tem como, porque o próprio Deus diz, nenhuma arma forjada, preparada, levantada, erguida contra a sua vida prosperará, quem te guarda é Deus, quem te guarda é Deus, e tem mais, escute o que eu vou te falar, o inimigo vai ficar mais furioso ainda, mais furioso ainda, quando ele vê, quando ele vê a promessa se cumprir, porque o Senhor me fala que hoje ele está me usando para falar com alguém, que os dias, o tempo de prova está chegando no final, quem conhece teu coração é Deus, e Deus sabe que você passou por muita coisa sem blasfemar, sem perder a sua fé no Todo-Poderoso, quanto mais o inimigo te batia, quanto mais pessoas te perseguiam, mais você acreditava em Deus, e Ele é fiel, Deus Ele é fiel, Ele sonda o coração, Deus Ele sonda o coração, Ele sonda nossos pensamentos, Deus sabe quem é você por dentro, deixe que eles te julguem, deixe que eles falem mal de você, não brigue, não vá atrás, quando o inimigo levantar pessoas para querer fazer coisas com seu nome, deixe, todos eles serão envergonhados e confundidos, eu aprendi com Deus e hoje quero te ensinar algo, sabe o que eu aprendi com Deus? O mal por si só se destrói, não precisa você fazer nada, você já viu jogarem pedra em árvore? Quando alguém joga pedra em árvore, primeiro, é porque a árvore tem fruto, segundo, jogam pedra no fruto, no fruto maduro, é ou não é, no fruto bonito, porque fruto quando está podre, ele cai sozinho, ninguém joga pedra, em fruto podre, porque o fruto podre cai sozinho, estão te jogando pedra, tentam te perseguir, é porque sua vida dá fruto, é porque eles olham para você e vê Deus, olham para você e vê no teu semblante o Espírito Santo, você é uma pessoa escolhida, levante a tua cabeça, Deus vai calar a boca do inimigo, Deus vai calar a boca do inimigo e também vai calar a boca daquelas pessoas que o inimigo já usou para se levantar contra a sua vida, sua prova está acabando, sua luta está acabando, sua guerra está acabando e Deus vai entrar com grandes providências sobre a sua vida, entre mim e você aqui agora, eu estou aqui, você está aí, entre mim e você, sabe quem está entre nós dois? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, nada acontece à toa, eu digo sempre, eu não acredito em coincidência, esse canal ele tem mais de 4 milhões de pessoas, você sabe que nem todas conseguem ouvir todas as orações, eu acredito que isso é um agir de Deus, porque para cada uma, Deus tem algo e tem dias que pessoas já falaram comigo, eu tentei entrar na oração e não consegui, não consegui, como é que a pessoa escrita até entrou, entrar e não consegue? Porque muitas vezes Deus não é para aquela pessoa, aquele momento ali e se você está me ouvindo agora e me vendo, é porque Deus quer falar contigo, está falando contigo, levante a tua cabeça, não deu em nada, tudo que o inimigo tentou fazer contra a sua vida não deu em nada, porque você está de pé, nessa situação que o mundo está enfrentando, o inimigo achou que ele ia te derrubar, o inimigo achou que você iria cair, ia descer ladeira abaixo, pelo contrário, Deus tem te sustentado, no momento difícil, no momento da luta, no momento da prova da tribulação, quem está te sustentando é Deus, por isso eu vejo o inimigo sendo envergonhado e confundido, inclusive eu quero agora, escute o que eu vou falar, eu quero agora, antes de orar por você, que é embaixo, nos comentários, você clique para escrever no comentário, você escreva seu primeiro nome e a frase, e a frase, quem me mantém de pé é Deus, escreva, porque quando você escreve, você dá legalidade a Deus, seu primeiro nome e a frase, quem me mantém de pé é Deus, amém ovelha querida, quem me mantém de pé é Deus, você crê nisso, amém, vai escrevendo aí todo mundo, e se você não deixou o seu gostei, clica em gostei, é muito importante, sempre, nos primeiros momentos que você entrar nas minhas orações, deixe logo o gostei, eu não peço isso por vaidade, é porque quando você clica em gostei, você manda uma mensagem para o YouTube, então se você gostou, é porque o que eu falo para você não é coisa ruim, diz respeitosa, então se você gostou, o YouTube apresenta para mais pessoas e almas serão ganhas, você entende? E se você está me vendo pela primeira vez, saiba que não é à toa, não é à toa, Deus, aquele que te escolheu, está vendo que você está passando por um momento que você precisa de oração, por isso ele está me apresentando a você, para a partir de hoje orar pela sua vida, você deve se inscrever no canal para receber as orações, não se preocupe que você não vai pagar nada por isso, olha aqui embaixo, vai aparecer aí embaixo, já está aí embaixo, a palavra inscrever-se em letras vermelhas, você vai, eu vou até colocar o exemplo aqui para você ver, você vai clicar em inscrever-se, logo depois vai aparecer o símbolo de um sininho, você vai clicar no sininho também, e logo depois a palavra todas, você vai clicar, pronto, já se inscreveu, está debaixo da bênção, está debaixo da unção, antes de orar, eu quero falar com você que já é minha ovelha, você que já é minha ovelha, o Senhor Jesus, ele diz assim, que aquele que ganha almas, que resgata almas, recebe galardão, galardão é recompensa, hoje eu quero que você, durante o dia, quando você acabar, acabar aqui a oração, tomar posse, compartilhar, eu quero que você, com Deus você não perde, entenda, com Deus você não perde, com Deus tudo que você faz para Deus, você ganha, você recebe vitória, eu quero que hoje você separe alguns minutos do seu tempo, para falar dele, para alguém, você vai se lembrar de alguém que não é inscrito nesse canal, e você vai ligar para a pessoa, mandar uma mensagem, pedir para a pessoa se inscrever-se no canal, você vai dedicar, porque a Bíblia diz, aquele que perder para Deus, ganha, aquele que perde para Deus, ganha, aquele que perde para o mundo, não ganha nada, mas aquele que perde para Deus, ou seja, eu vou tirar 5 minutos do meu tempo, para falar de Deus para alguém, pode ter certeza, que os 5 minutos que você vai tirar, para falar dele, ele vai te dar 5 anos, 5 anos de vitória, de alegria, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, eu sou abençoado, porque eu falo de Deus, você quer ser abençoado, você quer ser abençoada, fale de Deus, hoje eu quero que você dedique alguns minutos do seu tempo, para falar com uma pessoa sobre esse canal, e você vai ser um resgatador, uma resgatadora, você vai escrevê-la aqui nesse canal, pode ter certeza, esse vai ser um dos segredos da sua vitória, vai ser um dos segredos da sua bênção, falar de Deus, trazer pessoas para perto de Deus, traz vitória, pode ter certeza disso, amém? Uma pessoa vai ser escrita hoje, através de você, agora eu quero orar por você, eu vou estender a mão aqui, eu vou estender a mão aqui na sua direção, e eu quero declarar, eu quero declarar, que assim como esta oração vai chegar, está chegando até você, que chegue, que chegue a vitória, que chegue o milagre, que chegue a honra e dupla honra de Deus, amém? Deixa eu orar pela tua vida agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, quando eu sentei aqui para orar, o Senhor falou que estaria me levando em oração para orar por pessoas, seus filhos e filhas, que tenham cuidado do Senhor, e tudo que o inimigo tentou fazer, não deu em nada, porque o inimigo tentou derrubar, mas essa vida está de pé, o inimigo tentou atribular, mas essa vida está de pé, porque o Senhor está cuidando, dessa vida quem cuida é o Senhor, dessa vida, essa vida tem dono, e o dono é o Senhor, ninguém pode derrubar quem o Senhor escolheu para fazer vencer, por isso Pai, nesse momento de oração, eu quero declarar a força do Senhor, eu quero declarar a vitória, a honra, a dupla honra, o milagre que chega nessa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe teu filho, tua filha, a minha ovelha do YouTube, e Pai, eu te peço que o Senhor venha fazer com que esse dia, no momento exato que esta pessoa estiver recebendo esta oração, que meu Deus socorro chegue, vitória chegue, porque tu és fiel, levante uma mão assim, diga eu recebo, diga eu tomo posse, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, amém minha ovelha querida e amada, 18 horas, eu vou voltar orando, a oração está muito, muito forte, e eu quero que você agora, que tomou posse da bênção, posse da vitória, você vai clicar em compartilhar, e vai compartilhar com 33 pessoas, que é exatamente o número de Jeová Jiré, amém, e lembre-se, dedique 5 minutos do seu tempo para resgatar uma vida para Deus hoje, eu creio que o galardão para você vai ser grande, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jiré te abençoe.